Aqui em Minas Gerais, quando alguém parte cheio de vontade e ódio no coração pra cima do outro, a gente diz que o fulano veio igual uma caninana, que é um tipo de serpente que dá uns botes sinistros. Pois bem, eu imagino que muitos de vocês chegaram aqui feito uma caninana, porque como assim esse maluco tem a opinião de que tem que acabar o MMA feminino? E é isso mesmo, jovem, esse é o espírito, mas não fui eu que falei isso. Quem disse alguma coisa nesse sentido foi o comentarista da ESPN americana, Stephanie Smith. Durante uma entrevista em um podcast na Gringa, ele disse Quando eu penso em esportes de combate, eu não gosto de ver mulheres envolvidas de jeito nenhum. Eu só não gosto. Eu não vou falar que eu promoveria leis que as proibissem de fazer isso. Eu só não gosto de ver mulheres socando umas às outras no rosto. Eu nem gosto de ver mulheres no octógono ou coisa do tipo. Mas isso sou só eu. Como você deve ter imaginado, a declaração repercutiu rapidamente e gerou reações desgostosas por parte das meninas envolvidas com as artes marciais mistas. Chrissy Borg publicou apenas um vídeo de Smith batendo uma luvinha com uma técnica risível e apenas comentou Peraí, né, filhão? A comentarista Laura Senko disse que queria dizer muitas coisas, mas apenas aquele emoji de vergonha alheia resumiria tudo. Joanna Ionjajic disse que até agradece a transparência de Smith, mas que embora deseje que todos na ESPN e ao redor do mundo vejam esportes femininos com bons olhos, garante que as mulheres não precisam do apoio do comentarista. Até mesmo lutadores do sexo masculino, como Gilbert Durinho, Tim Means e Tim Kennedy se posicionaram e responderam a Stephen A. Smith. E antes de chegar ao meu ponto central, eu quero dizer que não há nem o que se discutir aqui, porque essa discussão simplesmente não existe. O espaço das mulheres no esporte está aí e só tem feito crescer ao longo dos últimos anos, não importa o que pensa Stephen A. Smith ou qualquer outra pessoa. Mas a minha questão central aqui é que há algo nessa falsa polêmica que se aplica ao MMA, mas também a outros aspectos da nossa vida. Veja bem, essa polenização não é gratuita, ela não é à toa, isso é um método. E se você não gosta, não concorda ou tem algum problema com isso, o primeiro passo é justamente entender. Como comentarista, Stephen A. Smith fez carreira com esse mesmo tipo de polêmica, aquela que é grave o suficiente para despertar sentimentos diversos nas pessoas, mas nunca grave demais para lhe custar o seu emprego ou mesmo ter consequências maiores. Muito porque são polêmicas como essa daí, que partem do nada, não tem qualquer tipo de fundamentação, que não seja a própria opinião, a subjetividade do indivíduo. Existem até na internet compilações do humorista Kevin Hart, dando diversas tiradas no Stephen A. Smith. Ele já fazia isso muito na época que cobria NBA e outros esportes, e agora trouxe esse método para o MMA. E sejamos honestos, o que mais ele pode trazer para a mesa? Ele não é um cara que acompanha o esporte regularmente, não tem conhecimento técnico ou de causa das artes marciais mistas. Não fossem essas polêmicas vazias, ele jamais se conectaria com esse público, que agora ele está tendo que lidar porque a ESPN adquiriu os direitos do UFC. Assim, por mais que eu entenda quem reage de forma passional a esse calor que sobe do ventre toda vez que você escuta uma baboseira, seja de um comentarista gringo ou de qualquer outro exemplo que você queira aplicar, o resultado pode acabar sendo inverso. Veja bem, a gente vive em um mundo hoje em que a maior parte da comunicação é mediada por algoritmos, e eles não diferenciam o teor do seu sentimento para com um fato ou com um comentário, desde que você interaja com ele. Não importa se é ódio ou amor, repulsa ou apoio, tanto faz. O fluxo comunicativo está estabelecido e a mensagem vai se espalhar ainda mais. Mas tem algo que funciona muito bem contra isso, e é a indiferença. Até segunda ordem, isso é algo que não contribui de forma alguma para alimentar o monstro. E a essa altura eu entendo que você deve estar pensando, legal hein Lucas, mas você não está fazendo a mesma coisa gravando esse vídeo? E sim, meu amigo, como eu já disse aqui algumas vezes, o diabo é ardiloso. Você vê como é que a gente fica numa sinuca de bico, não existem respostas fáceis. Da minha parte, pelo menos, posso dizer que foi uma decisão deliberada, e garanto que esses são os únicos bites que eu vou direcionar a esse tema, crendo que o benefício da discussão vai ser maior do que o ônus. Mas quer ver como é que a indiferença é eficaz? O exemplo vem dos esportes de combate mesmo. Há algum tempo, Floyd Mayweather Jr. anunciou que faria uma luta de exibição de boxe contra o youtuber Logan Paul. Até pay-per-view foi posto à venda, com o calendário de preço aumentando e tudo mais. A notícia óbvio movimentou o noticiário um pouco. Houve quem discordasse, quem criticasse, muita gente fez chacota, mas no fim das contas, não rolou hype nenhum. O negócio foi definhando por falta de demanda do público, e sem demanda, não dá pra transformar a parada em dinheiro do outro lado. Aí, quase que pra surpresa de muita gente que nem lembrava que essa luta ia acontecer, a empresa que organizava o evento disse que a luta tá adiada pra uma data que ainda não foi confirmada. Isso pode querer dizer que esse desafio jamais vai sair do papel, ou mesmo que eles vão ter que reestruturar todo o processo pra tentar, de alguma forma, atrair a atenção das pessoas. Mas a real é que a indiferença do público, o descaso das pessoas, inviabilizou esse PR stunt, essa jogada de marketing, como a gente diz. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você acha dessa história toda, se você concorda, discorda, enfim, quero saber o que vocês têm a dizer. Se você ainda não é um wrestler All American, junte-se ao nosso clube de membros, clicando no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, ou no primeiro link aqui nos comentários. Você, além de inúmeras outras vantagens, concorre mensalmente a belíssimas camisetas do sexto round, como essa aqui que eu tô usando, ou qualquer um dos outros modelos do nosso cardápio. Na noite dessa sexta-feira, eu volto aqui no sexto round, junto do meu amigo Renato Rebello, pra primeira parte do especial de duas partes do sexto round Reage, que vai avaliar aí os dois lados da próxima disputa de cinturão dos meio-médios, entre Camarul Usman e Gilbert Durin. Encontro vocês lá, beleza? Valeu, um abraço e até mais!